O TSE, nós já denunciamos isso aqui inúmeras vezes, se apoderou completamente do controle das eleições, o que deveria ser uma corte de registro de candidatos, de regulamentação de pequena monta do problema eleitoral, agora decide quem é que pode ser candidato e mais, quem é que eleito pode tomar posse. Então você tem aí, no regime brasileiro, mesmo antes das barbaridades que foram cometidas mais recentemente, você tem duas instâncias de representatividade, a instância menor é o povo, os 200 milhões de pessoas, 120 ou cento e tantos milhões, vão às urnas para escolher um candidato. E nós temos aí os grupinhos de um punhado de juízes que decidem acima do voto popular quem é que pode ser candidato, quem é que pode ser eleito, quem é que isso, quem é que é aquilo. Isso daí foi feito durante muito tempo em nome da luta contra a corrupção. A direita, que tem lá os seus métodos tradicionais de ação, lançou o problema da luta contra a corrupção, que é uma miragem, nós estamos vendo, aqui no Brasil, nós felizmente, para toda uma parcela da população, nós percorremos todo um ciclo. O ciclo começa com as pessoas totalmente iludidas de que, de fato, tem que se combater a corrupção, que a corrupção é horrível, para se chegar agora, no governo Bolsonaro, com a ideia de que toda essa luta contra a corrupção nada foi mais do que uma manobra sórdida contra um determinado partido político no país. Tanto que o Bolsonaro tem mais gente implicada em corrupção do que os governos anteriores. Então, demonstrou-se a farsa total da coisa. No entanto, a campanha anticorrupção, ela deixou uma espécie de devastação num regime que nunca foi, de fato, democrático, que é o regime político brasileiro. Onde, desde sempre, desde tempos imemoriais, o juiz sempre foi uma figura acima da lei. Muita gente não sabe disso, porque não tem uma experiência de vida com o judiciário, mas a realidade é que, em qualquer época da história do Brasil, que você fosse em juízo, e você ia ver a arbitrariedade que é feita em nome do poder absoluto dos juízes, que aplicam a lei de acordo com a sua... Eles não aplicam a lei, na verdade. Eles inventam a lei de acordo com os seus interesses de momento. Bom, isso daí veio completamente à tona, com o golpe de Estado. O golpe de Estado desmanchou as últimas aparências de Estado de Direito, e nós chegamos nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, o ministro Marco Aurélio mandou soltar todos os presos em situação irregular. Nada mais... Digamos assim, ao fazer isso daí, ele não estava fazendo mais que a sua obrigação. Se uma pessoa está presa irregularmente, tem que ser solta. Aqui vale um comentário, né? Porque faz parte da demagogia da direita, que muita gente levou a sério, e esse fato nos trouxe aqui onde nós estamos. Eu vi vários direitistas, inclusive o filho do Bolsonaro, falando assim, mas os brasileiros têm consciência de que se ele aprovar isso daí, 160 mil pessoas vão ser soltas, quer dizer, é a tentativa de fazer chantagem. Daí o cidadão de classe média, permanentemente assustado com a vida, que vive permanentemente em terror, fala, Nossa, vão soltar 160 mil estupradores, assassinos, desmembradores de corpos, assassinos em série, né? Eu vi numa série na televisão, aquele psicopata, vão soltar um psicopata daquele, ele vai entrar na minha casa, vai matar minha família e tal. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, por que esse pessoal está preso? Esse pessoal está preso porque os seus direitos foram violentados. Então eles não deveriam estar presos em primeiro lugar.